O radiador furou mais uma vez, galerinha, chama a vinheta Cuida, galerinha Deu aí o vazamento, né? Vai ali na piscina Tem que olhar pra saber o que é Vamos Botar o que está na manutenção Agora no radiador, retirado e invalentado Só que o vazamento, não sei se foi erro do rapazá Não sei se foi algum problema na cola Ele é colado, não é soldado, né? Vamos lá na piscina pra gente ver Vamos lá na piscina, né, galerinha? Vamos dar uma olhada E eu vou dar um problema aí E já vamos lá pra vocês Tentei com esse time-lapse assim rapidinho Pra você chegar lá de medo Galerinha Vamos lá na piscina E aí Vamos lá na piscina A rolar Vamos lá na piscina A rolar A rolar E aí A rolar É, galerinha, se eu ficar um montão Entre o radiador e a molezinha Aqui vai ter que desmontar de novo Hoje Teceu um acidentezinho aí Que ninguém sabe onde foi O que foi ou como aconteceu Mas tá com vazamento de Nacomé ali com água Aí Vou desmontar aqui e nós mostro vocês aí Né não? Ah, os palavrões, que eu vou ter que Gastar meia hora agora aqui pra tirar Esse palavrão que você falou aí, rapaz Ah, meu pai, vocês só não aprendem a gravar Pro YouTube, não Dois mil anos depois Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Aqui eu mostro pra vocês O Orlando e o Chicão aí Colocando aí o radiador De novo Teu um furinho E aí eu mostro pra vocês o resto